Não está previsto a duplicação entre Campo Moran e Guarapuava na proposta de concessões de rodovias no Paraná. O prefeito Tauri Tezeli lamentou essa situação, nós vamos conversar com ele a partir de agora. Prefeito, um movimento e tanto que é Campo Moran e Guarapuava e não vai ter essa duplicação. Olha, esse pedágio que foi implantado no Paraná em 1996, 97, lá há 25 anos, ele tinha uma previsão de duplicação, que era o anel de integração, na época feito pelo governador Jaime Lerner, e foi inovação na época no Paraná, na época o governador queria industrializar o Estado, modernizar o Estado, e isso foi feito. Então aquele processo andou até agora e agora está em uma nova discussão. Como essas rodovias não aparecem nas rodovias federais, o que o governo federal fez? Ele fez um estudo em Brasília e escolheu os trechos de ampliação e a manutenção do que tem aí. Com mais praças de pedágio, com um volume maior de estradas duplicadas. E para surpresa nossa, nesse estudo que o governo federal fez e está estudando, não está o trecho Campo Moran e Guarapuava. Você está a Maringá-Cascavel duplicada, mas não está o trecho aqui ligando Campo Moran a Guarapuava. Por que é importante você já se pensar nisso? Porque a boiadeira foi feita, tem mais um trecho sendo feito lá para completar até o Mato Grosso, e no futuro aqui vai ser um canal, uma via e uma rodovia importante. E a alegação de que aqui não tem um volume pequeno de carros e que não se viabiliza a obra. Pelo contrário, quem vai para Curitiba vê, observa o movimento de carro. Quem vai para Guarapuava também. Então é algo que ainda nós estamos tentando ver se é possível mudar. O deputado Rubens Bueno, o deputado Douglas e outros deputados, vem nesse questionamento colocando o porquê que essa região não entrou no projeto de duplicação do governo federal. Então teve uma audiência pública hoje, e isso foi colocado, do descontentamento de Campo Moran e da região, até pelos deputados que fazem parte da frente de pedágio também fizeram a mesma colocação. Então o que a gente quer é voltar a discutir isso para ver se a gente consegue ainda colocar a nossa região nesse plano de duplicação de rodovia. É bom até para a cidade, na verdade, não é, prefeito? É bom para a região, é bom para a cidade, é bom para o Paraná, é bom para todos. Porque o pedágio, você tem que discutir o valor. Mas não a importância dele, já que o Estado ou a União não tem condições de manter as rodovias em condições boas, o pedágio é uma alternativa. Então é uma alternativa que os deputados estão colocando no Paraná inteiro, e essa discussão está sendo importante para todos conhecerem como é que funciona uma licitação de pedágio, quanto vai ser o preço, quantas estradas serão duplicadas, quantas praças de pedágio nós teremos. Então foi um momento assim de você discutir o que vai acontecer daqui nos próximos 30 anos. E aí Obrigado.